E cerca de hoje, chá é laxante pra dormir. Olá, bem-vindos à Clara em Casa. E cerca de hoje, chá é laxante pra dormir. Um litro e meio de água, suco de dois maracujás, três colheres de sopa de mel, um limão cortado em rodelas e um punhado de hortelã. Vou colocar tudo pra cozinhar por dez minutos. Com ar. E tá pronto. Chá relaxante, diretamente do Clara em Casa, pra sua casa. Boa noite.